Muita gente passa pela frente dela, afinal está localizada na avenida mais movimentada de Tubarão, a Marcolino Martins Cabral. A arquitetura diferenciada já mostra que aqui há marcas históricas, devido aos traços que formam o prédio. A casa da cidade, construída em 1897, já abrigou a prefeitura e vários órgãos públicos. Nos anos 80 foi restaurada e tombada historicamente. Mas o tempo fez aos poucos o local novamente necessitar de reparos. Justamente para isso é que uma emenda parlamentar do deputado federal Pedro Kzai visa a restauração do ambiente. O assunto foi discutido na tarde desta sexta-feira na prefeitura. O projeto prevê até mesmo a instalação de um elevador. De acordo com a emenda, 300 mil reais serão destinados aos trabalhos. Com o projeto, todo o telhado, o piso, a parte hidráulica e também a elétrica serão restaurados. E tudo isso é claro para manter esse patrimônio que é muito importante para a história da região. Quando aqui tem uma casa que foi feita no passado, como é que o poder público agora faz? Valoriza, valoriza, prestigia, cria autoestima da história do próprio município. Então contribuir com esses 300 mil tem esse sentido, esse objetivo. O município de Tubarão também entrará com uma contrapartida de mais de 200 mil reais. Além de toda a revitalização, o local vai contar com acessibilidade para receber todos os tipos de visitantes. Muito importante, a gente já vai abrir a licitação agora terça-feira que vem. A primeira etapa que saiu no valor de 230 mil, que é a construção da cobertura, do piso e da instalação elétrica. Obrigado. Obrigado.